Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Serestão do ferião Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robinho Show véi Sucesso Me desculpa sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Oh, 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 OH Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar E eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Não, 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 não... Obrigada, Anderson! Puxo de meu irmão! Valeu, parceiro Tarcísio! Faz o seguinte Gente, me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for me deixar, me deixar sem roupa Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade, a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela, pensa em uma canção Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pra você ser feliz Só falta eu rica Adição Ferinha Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Nadio, São Ferinha e Vitor Fernandes Pesado demais É o VF apaixonado E Nadio, São Ferinha Bora se apaixonar Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafés e na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Oh, André É o VF apaixonado E Nadio, São Ferinha Com a bolsa da janela no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com um bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com um bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje Tô sozinho Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje No mesmo quarto e os dois sozinhos Vai ser melhor pra gente o clima tá frio Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Vinha se machucar Já liguei O dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre Vai me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho Felizinho, ferinha Somente o lovezinho, verzinho Desce mais uma dose com os cachaceiros, velho Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Eu não teria tanto bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear Tua superar tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebendo Não teria tanto bebendo chorando Não teria tanto bebendo chorando Se fosse fácil desligar o coração Não teria tanto bebendo chorando Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Eu quero ver tu me superar Cinco da manhã Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de beira Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada Sucesso Eric Lange da Ciso do Acordeão Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Já tá tudo rodando tô pra lá de dedo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Tô voltando contra essa vontade Tô voltando contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo e desisti De enviar Te mandei Embora pensando Que ia voltar Você voltou Ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso, Rafael Santos! Ô, musicão! Você voltou Você voltou Um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, quem é louco entre nós Eu não sei, quem é louco entre nós Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Se tá com alguém, por mim tudo bem Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que quer pegar o mundo inteiro A gente fica tem pouco tempinho Mas ela diz que tá apaixonada Até que eu gosto dessa garota Mas pago de louco, sei de nada Já fui traído, hoje eu tô ligeiro Correndo, tô fora desses caô Mesmo assim me tire uma dúvida Que já tem um tempinho que eu tô Vou te fazer uma pergunta Me responde por favor É golpe ou amor? É golpe ou amor? Desconfio e tu sabe Mas por que não abandonou? É golpe ou amor? É golpe ou amor? Vou te fazer uma pergunta Me responde, por favor É golpe ou amor? É golpe ou amor? Desconfio, tu sabe Mas por que não abandonou? É golpe ou amor? É golpe ou amor? A gente fica tem pouco tempinho Mas ela diz que tá apaixonada Até que eu gosto dessa garota Mas pago de louco, sei de nada Já fui traído, hoje eu tô ligeiro Correndo, tô fora desses caô Mesmo assim me tire uma dúvida Que já tem um tempinho que eu tô Vou te fazer uma pergunta Me responde, por favor É golpe ou amor? É golpe ou amor? Desconfio, tu sabe Mas por que não abandonou? É golpe ou amor? 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 Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Pra subir a adrenalina, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Ela já me oculta, botei dentro, nunca tocado e não tapa no vento Ela já me oculta, botei dentro Ela já me oculta, botei dentro Botei dentro, nunca tocado e não tapa no vento Botei dentro, nunca tocado e não tapa no vento Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Ela já me oculta, botei dentro Botei dentro, nunca tocado e não tapa no vento Tá de sofrer em João Gomes, é Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, pensa que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Bande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um repertório que machuca Aquele abraço vencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai, cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Brou, toca no totão Me deu uma condição Vem com a tropa, donadinha Jogando com pressão E o peta galudão Bracão e malvadão Arrastei logo pra base E foi só pancadão Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Depois ela prende Ela desce, rebola Depois ela prende Ela desce, rebola Depois ela prende Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Depois ela prende Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Depois ela prende 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 Amei a sentadinha daquela influência Ela desce, rebola Depois ela prende Ela desce, rebola Ela desce, rebola Depois ela prende Ela desce, rebola 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 Que me estabela Me instigo e jogo as notas De duzentos nela Que me estabela Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, fecha a bundinha Bate palma, fecha a bundinha Bate palma, fecha a bundinha A manivela Bate palma, fecha a bundinha Bate palma, fecha a bundinha E solta o grito Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma, fecha a bundinha Bate palma duas vezes só para agitar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, fecha a bundinha A manivela Bate palma, fecha a bundinha Bate palma, fecha a bundinha Bate palma, fecha a bundinha E solta o grito Música Chegando da faculdade, fui no carro de papai, mas ele tirou o som Vixe, é ruim demais, já tava animado pra lapiar o piseiro As meninas me esperando pra fazer eu desmantê-lo Chegando da faculdade, fui no carro de papai, mas ele tirou o som Vixe, é ruim demais, já tava animado pra lapiar o piseiro As meninas me esperando pra fazer eu desmantê-lo Era só bundar mexer, era só bundar mexer Quando eu ligar o som, grave começa a bater Era só bundar mexer, era só bundar mexer Quando eu ligar o som, grave começa a bater Era só bundar mexer, era só bundar mexer Quando eu ligar o som, grave começa a bater Era só bundar mexer, era só bundar mexer Quando eu ligar o som, grave começa a bater Chegando da faculdade, fui no carro de papai, mas ele tirou o som Vixe, é ruim demais, já tava animado pra lapiar o piseiro As meninas me esperando pra fazer eu desmantê-lo Chegando da faculdade, fui no carro de papai, mas ele tirou o som Chegando da faculdade, fui no carro de papai, mas ele tirou o som Vixe, é ruim demais, já tava animado pra lapiar o piseiro As meninas me esperando pra fazer eu desmantê-lo Era só bundar mexer, era só bundar mexer Era só bundar mexer, quando eu ligar o som, grave começa a bater Era só bundar mexer, era só bundar mexer Quando eu ligar o som, grave começa a bater Era só bundar mexer, era só bundar mexer Quando eu ligar o som, grave começa a bater Música